Olá, seja bem-vindo a Monavir. Parabéns pela sua decisão e seja bem-vindo a nossa família. Você agora faz parte de uma comunidade completamente engajada em oferecer os melhores produtos, a melhor oportunidade de negócios e desenvolvê-lo, tanto pessoal quanto profissionalmente. O objetivo deste conjunto de vídeos é treiná-lo e ajudá-lo a se desenvolver com informações extremamente necessárias para que você possa atingir o seu objetivo e um sucesso realmente significativo. Seja bem-vindo e espero que você desfrute dos próximos minutos. A Monavir é uma empresa norte-americana fundada em janeiro de 2005 e hoje já está presente em mais de 20 países. Escolheu justamente o Brasil para ser o primeiro país a ter operações internacionais. E hoje, em todo o território nacional, já temos distribuição de produtos por meio do canal de vendas diretas. Nossa missão é mudar e melhorar vidas ao redor do mundo por meio dos nossos produtos, nossa oportunidade de negócios e também por meio dos nossos projetos sociais. A essência da Monavir é ajudar pessoas a crescer e se desenvolver pessoal e profissionalmente, consumir e divulgar produtos excepcionais, proporcionar um estilo de vida único, o estilo de vida Monavir. Criar relacionamentos com pessoas que possuem os mesmos valores e os mesmos princípios que você. Sabemos também que na Monavir, trabalho é igual a resultados. Aqui você pode alcançar sua tão sonhada liberdade pessoal e financeira. Para que você esteja exposto a uma história de muito sucesso, é importante que você dê os primeiros passos de maneira bastante sólida. Adquirindo produtos por meio de pedidos apropriados. Compartilhando esses produtos por meio de degustações individuais. Compartilhando a nossa oportunidade por meio de reuniões de negócios. Encontrando pessoas que queiram fazer a mesma coisa que você e apoiando essas pessoas para que também tenham sucesso. De uma maneira natural e dando os primeiros passos de maneira básica e sólida, você consegue construir dia após o outro uma história de muito sucesso. Você conta com uma linha de produtos fabricados no Brasil e para o Brasil. Ingredientes cuidadosamente selecionados. Fórmulas exclusivas. Quatro patentes. Um rigoroso processo de produção. Produtos envolvidos com base numa filosofia de equilíbrio, variedade e moderação. Que resultam em uma linha de produtos simples, consumíveis, saborosos, duplicáveis, relevantes ao mercado. Produtos que você vai expor ao consumidor e naturalmente as pessoas vão pedir para que você venda para eles. Você desenvolve o nosso negócio com base num conceito chamado community commerce. O que é o community commerce? É você desenvolver negócios com pessoas que você já conhece. Seus amigos, colegas, pessoas que trabalharam com você, pessoas que estudaram com você, os seus vizinhos, os seus familiares, com pessoas que você ainda vai conhecer. Você vai fazer uma lista de pessoas. Você vai aprender a fazer essa lista por meio dos nossos materiais. Onde você vai relacionar o nome de todas elas. Você vai aprender a convidar essas pessoas para degustações e para apresentações de negócio. Ao fazer apresentações todos os dias, você vai encontrar três tipos de pessoas. Pessoas que querem apenas consumir os produtos. A elas você vai vender o produto que lhe interessa. De preferência, um kit com todos os produtos. Você vai encontrar pessoas que também queiram fazer aquilo que você faz. Essas pessoas você vai patrociná-las de maneira apropriada. Você vai apoiá-las, indicando as ferramentas e os passos certos para que ela tenha a mesma chance de sucesso que você. Você vai também encontrar pessoas que não querem fazer nada. A essas você vai agradecer pelo tempo delas. De preferência, peça indicações também a elas. Indicações de pessoas que ela conheça que também queiram consumir os nossos produtos. Ou também se interessem pela oportunidade. Você conta com uma série de materiais que vão auxiliá-lo a elaborar uma lista de contatos. A convidar prospectos para suas reuniões de maneira cada vez mais eficiente. A realizar reuniões de altíssimo resultado. Dessa maneira você vai encontrar consumidores e distribuidores. Fazendo o básico todos os dias, você aumenta suas chances de sucesso. Você não está sozinho. A Monavie desenvolveu um sistema de treinamento chamado MVP. Monavie valoriza pessoas. O objetivo primário desse sistema de treinamento é desenvolvê-lo em sua jornada na Monavie. Você terá acesso a todas as apostilas, CDs de áudios e mais que isso, participará de todos os eventos corporativos da Monavie e dos seus distribuidores da sua equipe de vendas. O objetivo disso é que você tenha acesso à leitura, que você escute os áudios todos os dias e que você participe dos eventos para criar e estabelecer ainda mais a sua crença no negócio. Nós sabemos que a crença é fundamental para um distribuidor de sucesso. Esse material foi desenvolvido com os melhores e maiores líderes internacionais e nacionais, justamente para poupar o seu tempo para que você realmente atinja todos os seus objetivos. Todo líder de sucesso tem um porquê muito bem definido na Monavie. Eu te pergunto, qual o seu porquê? O que fez com que você se tornasse um distribuidor Monavie? Foi a oportunidade de negócios, os produtos, ter mais qualidade de vida, ter mais tempo com a sua família, ajudar pessoas. Tenha um porquê muito bem definido. Esse porquê vai ser o combustível que irá guiá-lo para uma jornada de sucesso com a Monavie. Uma vez que você já tem o seu porquê muito bem definido, agora é hora de estabelecer as suas primeiras metas na Monavie. Qual que é a sua meta? Se tornar um Star New? Um executivo da Monavie? Um rubi? Quem sabe um diamante? Um Black Diamond da Monavie? Qual que é a sua meta? Estabeleça. Tenha uma meta muito clara. Uma meta por escrito. Coloque uma data onde você verdadeiramente vai se encorajar em atingir essa meta. Estabeleça e consiga mensurar esses resultados. Veja se as suas atividades diárias estão fazendo com que você se aproxime dessa meta. E mais que isso, tenha uma meta realista. Estabeleça uma meta que possa verdadeiramente ser atingida. Com tudo que foi apresentado de informações hoje, eu tenho certeza que você já pode estabelecer a sua primeira meta. De tornar-se um Star New da Monavie. É muito simples. Basta patrocinar dois distribuidores. Um do seu lado esquerdo, outro do seu lado direito. Com um pedido inicial apropriado de mil pontos. Simples assim, você já atinge o seu primeiro patamar de sucesso nessa jornada com a Monavie. Assuma o controle da sua vida. Comprometa-se a ter sucesso com a Monavie. Proteja sempre os seus sonhos e tenha o seu porquê claramente definido. Acima de tudo, sonhe grandes sonhos. Esta oportunidade te permite isso. Aprenda sempre. Busque sempre o seu desenvolvimento na Monavie. Mais que isso, aconselhe-se sempre com o seu upline. Ele é a pessoa que tem o maior interesse no seu sucesso. Espero que você tenha gostado do treinamento das primeiras 48 horas. Queremos mudar definitivamente a sua vida. Seja bem-vindo à nossa família. Nos vemos nos lugares mais lindos do mundo para celebrar o seu sucesso. Música 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 Música